Boa Vista, Praia da Cruz, o Festival da Praia da Cruz terminou por volta das 10 horas da manhã e com um prego-prego a levar o público ao delírio. No segundo dia do Festival Praia da Cruz, os músicos locais tiveram a honra de abrir o palco Projeto Baixão, Gabi, Leon, Débora e Nice com o tema Boa Vista Profunda. O Projeto Baixão, que é um grupo musical, nós é um projeto que te prima para a cultura. Nós te defendemos a nossa cultura, defendemos a nossa identidade, porque nós te consideramos que um país que te defendesse a cultura, te perdesse a identidade. Então, todas as vezes que não pretendemos bem para o palco da Praia da Cruz, nós te apresentamos um projeto que te será provado e nós também com o tema. E as anos nós trazemos boa vista profunda para não bem retratar aquela boa vista de nós, em que não estou mergulhando a composições daqueles clássicos de boa vista, daqueles antigos, moda de Jung, Manel Florinda, Minha Vão, mas também para completar aquele bobista profundo que pode ser só aquele bobista de antiguidade, também não trazer compositores novos, moda Brulhione, que teve lá na palco, não trazer Carlos Castro, enfim, para não fazer uma abordagem geral daquilo que é realmente nosso bobista profundo, bobista da antiguidade e bobista da modernidade. Seguiu-se o artista local, Chulbeck, Corregué fez vibrar o público. Os ferrogaite, após anos sem pisar o palco da Praia da Cruz, não esconderam a alegria por matar a saudade. Boa vista é uma ilha que o nosso ferrogaite não tem no coração. Ele só nos subiria a palco, aquele calor humano, já está pronto, está fazendo sempre, que ele trabalha sempre. Sim, e que eu tenho dúvida que o ferrogaite está transmitindo a alegria? Pois, pois. E o ferrogaite é tudo o carro verde, e eu gosto de ferrogaite, nós também não gostamos de todo mundo. Então, que nunca tem palavra. O ferrogaite é público ao ver, e nós é público, e nós é público ao ver, e nós é cabo verde. A cantora Elie Dalmeida, que está a comemorar os 10 anos de carreira, cantou seus maiores sucessos. É uma tarefa que sempre é super bem tratada, e a pessoa se brinca comigo, se canta comigo, então é sempre, só sabe, está ali. E de maneira que tem essa carreira? Tem algum projeto agora? Sim, eu estou a preparar. Esse ano é meu 10º aniversário de carreira, já começa a comemoração com o lançamento de um vinil e um single, que regrava a estanhadinha de Cesare Ávora Canta, de Franco Cavaquim, e consegui-me ser na incubadora, no processo de cria, novo projeto, mas dentro de pouco tempo da Trão Singa, a gente tem também um turnê montado para comemorar as 10 anos, o primeiro lugar que se vai receber aquele show, em Lisboa, dia 16 de novembro. Um dos artistas mais aguardados. Da noite, o DJ Télio, que pela primeira vez pisou o palco da Praia de Cruz, elogiou o público. Não estava nada à espera. Quer dizer, na realidade, eu espero sempre um pouco mais de Cabo Verde. Eles me entregam sempre tudo o que eu espero. Então, tipo, é sempre perfeito. Parece que é sempre perfeito. As pessoas me recebem sempre de braços abertos. Ou seja, sempre que eu saio de Portugal, minhas expectativas são altas. E eles cumprem. Ou seja, não me prometem nada e entregam tudo. O público vibrou de princípio ao fim. Exatamente. E isso é que me deixa sempre muito agradecido. As pessoas estarem ali a curtirem e tal. É sempre muito gratificante. Da ilha de São Vicente, o rapper e ativista social Bachar, com a sua forma de pensar e analisar o mundo, apresentou temas sociais diversos. Ainda da ilha do Monte Cara, Céuzani, que não conseguiu se apresentar no primeiro dia. A artista até recebeu os parabéns do público. Foi maravilhoso. É para o público que recebeu. É para o público que cantar parabéns. Fui emocionante. Deixar a mão de me desodorar. É muito contente. De modo que é difícil deixar de trabalhar e largar filhos. Deixar dois mil pequenos. Mas vou ficar super, super contente. E é a minha primeira vez nesse festival. Me desesperar muito bem. Mais e mais vezes. É uma emoção. E obrigado ao povo do Boiça. Obrigada ao festival de Praia da Cruz. Muito, muito, muito obrigada. Do leque de artistas locais, subiram também ao palco. O Gobaça. Zulek, que assim como Céuzani, não conseguiu atuar no primeiro dia. O relógio apontava 9h40 da manhã, quando MC Prego Prego encerrou a 32ª edição do Festival Praia da Cruz.